O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, votou neste domingo no segundo turno das eleições municipais. Apoiado por Bolsonaro, Nunes é o favorito na disputa contra Guilherme Boulos, candidato de Lula. A pesquisa do Instituto Datafolha, publicada no sábado, mostra Nunes com 57% das intenções de voto, contra 43% do candidato de esquerda. O segundo turno acontece em 51 cidades, incluindo 15 capitais de estado, com uma disputa acirrada em nove delas, incluindo Fortaleza e Cuiabá. Nas duas cidades, o duelo acontece entre candidatos do Partido dos Trabalhadores de Lula e o Partido Liberal de Bolsonaro. O PL conquistou as prefeituras de duas capitais no primeiro turno e agora disputa o segundo turno em nove.